Vamos lá, o que a gente vai fazer agora com o samba? Primeira aulinha do Senta A gente faz ele sentar aqui Tira essa mão Pra trás E mostra a outra aqui Ó Tô com o petisco aqui, sentou Eu dou Aí eu venho com a outra mão aqui Já vou iniciando um treino de foco também Porque quando ele tá seguindo minha mão aqui Esse ambinha Quando ele tá seguindo minha mão aqui Ele sentou, olhou pra minha mão Eu dou um Afasto, olhou pra minha mão Eu dou outro Aí tiro minha mão pro lado aqui Faço uma subidinha com a mão Ó Faço sempre ele buscar A mão que tá o recurso O recurso é o petisco, né? O reforço positivo Ó Vou fazendo ele ficar bem ligado na minha mão Não falo a palavra Senta ainda Só trabalho no processo da indução Induzindo ele Sobe a mão pra cima Quando ele senta Eu reforço Trago minha mãozinha aqui Subo minha mão pra cima Quando ele senta eu reforço Ó Vem cá Aí vem aqui Subo minha mão pra cima Sentou Eu reforço Aí vem aqui, ó Subo minha mão pra cima Sentou Eu reforço Pode ser feito com o petisco Ou com a própria ração, tá? Subi minha mão pra cima Ó Subi minha mão pra cima Sentou Eu reforço Então você vai iniciar O Senta dessa forma Você vai induzindo O filhote vai Se atraindo a sua mão Vai se conectando Aí você vai dando o reforço pra ele Eu não gosto de alimentar O filhote num comedor Eu gosto sempre de alimentar o filhote Na minha mão treinando Eu vou estimulando o aprendizado Fica mais fácil Colocando no banquinho O seu filho pode Ele mesmo começar a fazer o Senta Você pode também Se tiver uma pessoa de idade Ela mesmo ensinar o filhote a sentar Se você quiser também Tá utilizando também de início O labirinto Aqueles comedores de labirinto Se o filhote ele Ele pega com muita ansiedade Eu gosto de utilizar Antes de fazer esse processo do Senta Eu faço o filhote comendo aquele Comedor de labirinto Uma semana Pra ele começar a pegar Com mais delicadeza Aí eu pego o comedor de labirinto Faço o movimento aqui Ele sentou Eu venho com o comedor de labirinto E dou pra ele comer Aí eu puxo pra cá Faço ele sentar Faço ele sentar O comedor de estando aqui Dou pra ele E ele se recompensa sozinho Aí ele vai aprender Sem pegar Nessa leitura Que tá na minha mão Com delicadeza Primeira aula Do Sambinha Mostrando pra vocês Como se aprende Sentar Com Samba do do Tchau Tchau Tchau.